Fala galerinha, eu sou o Iris Viana e esse é mais um episódio da nossa websérie Se você caiu de paraquedas aqui, eu recomendo que assista os episódios anteriores Assim você vai entender melhor a história Agora sem mais delongas, bora pro vídeo A nossa mamãe quase não aparece nos vídeos Até porque ela não é muito diferente da mãe de vocês Só um pouquinho Mãe, não achei Ei, Jennifer, se eu achar essa meia naquela gaveta Eu esfreio na tua cara, menina Caça direito Mas mãe, eu já casei Peraí que eu vou te mostrar essa meia agora Tu não viu essa meia aqui não, Jennifer Tu tá cega E volta aqui que eu tô falando que eu cheguei ainda Jennifer A mamãe também fez esse teste com a minha irmã Isadora Filha, pega mais pregador pra mamãe aí E tá onde? Tá na segunda porta do armário Não tá aqui não, mamãe? Tá bom Pode deixar que depois a mamãe caça, viu? Duas horas depois Isadora, filha Senhora, mamãe Pega um prato de doce que a mamãe guardou ali na cozinha Agora Bora Ok mamãe Achei Que que foi? A senhora vai me dar nem um pouquinho Não Se fosse pra caçar outra coisa eu não tinha achado Comer um prato de doce, ó Vou dar nada E tu fica com essas gracinhas, viu, Jennifer? Porque tudo que eu falo, tudo que eu falo entra no ouvido e sai o outro Tudo é eu que faço nessa casa Tudo é eu Jennifer, acorda! Acorda que já é 10 horas da manhã Tu me responde, Isadora Tu me responde que eu te quebro os dentes Você se lembra que no ano passado eu tinha 50 centavos E a Chiquinha me disse que se eu plantasse a moeda dentro de um vaso ia nascer uma Tu vai pra onde, maninha? Vou ali Ih, tu pediu a mamãe Ai, Isadora, eu já não sou mais uma criança como você Já vou fazer 15 anos E você plantou 50 centavos? Sim Mãezinha, eu tô indo ali na casa da minha amiga Não Não vai não Mas mãe, eu já me arrumei todinha Eu não quero saber Você arrumou porque quis Vai na Ah, não, mãe Qual é a parte do não que tu não entendeu, hein, Jennifer? N-A-O-T-I-O Não Volta o cão arrependido Com suas orelhas tão fartas Com seu osso ruído E com o rabo entre as barras A facia tudo suja Tudo suja Esses meninos de hoje em dia tem uma preguiça Uma preguiça No meu tempo era assim Mamãe chegava, deixava tudo tudo pronto pra ela, tudo arrumado Eu, hein Não vou lavar, não Jennifer! Ô, Jennifer! Tô cansada Eu tô cansada Tem dia que me dá vontade de sumir dessa casa Sumir Tipo ficar invisível É, tipo isso aí, B Uai, é fácil, mamãe É só a senhora abrir uma continha no TikTok E colocar a mão na frente da câmera Parem com essa brincadeira Parem com essa brincadeira Que não vai dar certo Tu me respeita, Jennifer Tu me respeita Eu te coloquei no mundo Eu te tiro nele Eu já falei pra vocês parar? Vai lá, Isadora Vê quem é E se for alguma cobrança Fala que eu não tô em casa Oi Então, eu vim receber um pagamento da sua mãe Ela tá aí? Vixe, moça Ela mandou te dizer que não tá em casa Quando atingirmos 5 milhões de inscritos Vocês irão assistir A Chata da Minha Irmã O filme Por isso, se inscrevam no canal Eu não avisei! Eu não avisei! Vocês duas vão me deixar louca! Louca! Não, peraí, menina Escorre, ó Vibrou a vassoura Mas eu quero quebrar na tua cabeça Então, eu quero quebrar na tua cabeça Então, eu quero quebrar na tua cabeça